Sejam todos bem-vindos à nossa aula 4 da Semana de Esquenta com Terapia Capilar. Meu nome é Michael Antunes, pra você que ainda não me conhece, eu sou uma pessoa apaixonada por saúde capilar. E eu tenho um salão de beleza que respira isso, onde eu trabalho todos os serviços que são óbvios, né, dentro de um salão de beleza, mas todos eles voltados para algo mais terapêutico, né, que é a terapia capilar. Onde eu consigo fazer tudo, mas com um olhar mais terapêutico, mais acolhedor pra cliente. E eu quero te ensinar tudo isso. É por isso que você chegou até aqui. Então se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar de um conteúdo muito interessante, que eu tenho certeza que todos que são profissionais da área da beleza precisam aprender cada dia a mais. que é o conteúdo de os três passos mais importantes pra mim vender qualquer tratamento, serviço dentro do salão. Exatamente isso. Muitos profissionais, eles acabam pensando que pra mim ser um profissional top, pra mim ter um salão grande, pra mim crescer nessa profissão, eu preciso ter muito conhecimento do que eu faço. E realmente você precisa aprender cada vez mais sobre tudo que você faz. Como é que eu faço pra entregar um tratamento de couro cabeludo melhor? Eu tenho que conhecer todas as patologias, eu tenho que conhecer o comportamento do folículo, o comportamento da pele, né, como é que funciona essa questão de renovação celular? Como é que funciona? Como é que é a construção do cabelo? Como é que o cabelo se constrói dentro do couro cabeludo? De onde é que vem a oleosidade? Se a oleosidade demais é um problema, a falta dela também é um problema, então a gente precisa ter um conhecimento, e o conhecimento faz a gente entregar resultados melhores. Quero fazer uma mecha melhor, eu tenho que saber fundo de clareamento, sobre o produto, os ativos que eu estou usando no fio, como que eu faço pra fazer uma descoloração com um pH equalizado, eu preciso trabalhar com um pH que eu saiba onde é que eu estou de pH nesse cabelo, pra esse cabelo não romper. E não só isso, entender de pontes, entender de ligações químicas, né, como é que eu neutralizo, como é que eu entro com o tonalizante, como que eu faço pra fazer aquelas misturinhas de cores, chegar nas cores que eu quero, tudo isso é conhecimento, estudo. E muitos cabeleireiros fazem coleções, né, eu brinco disso, mas é uma grande verdade, fazem coleções de certificados, certificado aqui, né, um diploma ali, e vai colecionando, vai colecionando. Só que, com certeza, de cada 100 cabeleireiros, pelo menos 5, olha, talvez até muito, cabeleireiros têm um curso de gestão, de vendas. Sabe por quê? Porque é estatístico. Apenas 5% das pessoas têm sucesso na sua profissão. É exatamente isso que você está ouvindo. Apenas 5% têm sucesso na área que escolhem para atuar. Sucesso, o que eu quero dizer, é quando você começa a viver uma coisa extraordinária dentro do teu negócio. É quando você começa a acessar um nível que muitas pessoas não têm. Você pode ver que existem muitos salões, né, e eu que já estou nessa área há muitos anos, fazem 24 anos que eu estou nessa área, eu nasci dentro de um salão de beleza. E eu sei que há 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei, nós éramos praticamente o nosso salão na rua e um ou outro ali pela cidade. Hoje, gente, só na minha rua, onde eu tenho o salão físico no Brasil, eu tenho mais de 10 salões, tá? Que a gente vê. Fora aqueles que a gente não vê, porque hoje em dia o salão de beleza, eles podem se tornar como eu estou aqui. Eu estou dentro de um quarto de hotel em Orlando, na Flórida, onde eu estou fazendo essas lives aqui com vocês. Tem muita gente que faz os atendimentos em casa. Tem muita gente que se conecta com clientes e faz o atendimento dentro da casa do cliente ou traz o cliente para uma salinha fechadinha. E eu não vejo nada ruim nisso. É uma estratégia de negócio. Cada um tem a sua estratégia de negócio. Então, hoje, a gente tem uma grande concorrência. Só que o problema é que apenas 5% pensam nisso. Pode escrever isso. Isso é estatístico. 5% apenas das pessoas acabam alcançando sucesso, crescimento, expansão dentro dos salões de beleza. Dentro dos seus negócios, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que fazer das frases de Walt Disney, né? Eu estou aqui em Orlando, então a gente acaba ficando muito influenciado pela cidade, pelo que a gente vai vendo. É tudo muito encantador aqui. Mas quando o Disney veio para Orlando para estabelecer os parques e começar essa obra que a gente vê aqui, hoje, tão linda desses parques e o conceito Disney, o maior case de atendimento para clientes do mundo. A Disney é um case de sucesso. A gente tem muito para aprender de como eles tratam um cliente e para a gente trazer para dentro do salão de beleza, essas ideias, né? E quando o Disney veio para cá para colocar o parque, as pessoas criticaram muito ele. Sabe por quê? Porque a Flórida é um lugar que tem muito pântano, tem muito lago aqui. Então, não era um lugar, na época, tão habitado, né? E ele quis fazer um parque no meio de um lugar que não tinha cara de parque, né? Não era no meio dos grandes centros. E o que ele respondeu para essas tantas pessoas que o criticaram no começo? Eu prefiro o impossível. Porque lá no impossível, a concorrência é muito menor. E é exatamente assim que nós, eu e você, nós temos que olhar para o nosso negócio. Eu, definitivamente, desde criança, eu nunca fui o tipo de pessoa que se a pessoa dissesse para mim assim, ó, não dá para fazer. Quando a pessoa diz para mim, não dá para fazer, é como se ela me empurrasse assim, ó, pá, vai e faz. Porque aquilo me dá um gás. Não, agora eu vou provar que dá, entendeu? Esse é o meu jeito de ser. E é o jeito que todo empreendedor deve ser. Nós temos que ter o sangue no olho. Nós temos que ir para cima. Não é porque alguém disse para você que não dá, que você não deve fazer. Você não pode desistir dos seus sonhos. Se Disney tivesse dado ouvidos a tantas pessoas que o criticaram no começo, dizendo, não, tu nunca vai ter sucesso aqui. Isso aqui é um monte de lago, de pântano, não tem como fazer nada aqui. E hoje nós estamos aqui, ó, maravilhados com esse negócio que é Disney. Então, eu prefiro, eu quero fazer as frases de Disney as minhas palavras hoje. E leve essa frase com você. Prefira o impossível. Caminhe em direção ao impossível. Porque lá é o lugar do topo. Lá é o lugar que muitos não chegam porque desistem. E as pessoas, elas não fracassam. Elas desistem. Elas simplesmente desistem. Quantas pessoas, eu chamei muito profissional, faz umas duas semanas que a gente está chamando a galera para esse workshop gratuito. Muita gente chegando aqui. Muita gente. Vocês vão perceber que segunda-feira, quando nós abrirmos a aula, vai dar um estouro. Vai vir gente de todo lugar. Vai ser a maior audiência de todas. Nós tivemos uma audiência de 1500 pessoas na última aula. Sabe quantas pessoas foram até o fim comigo? 700 pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas, elas ficam pelo caminho. Sabe por quê? Porque aconteceu uma coisa. Alguém convida para fazer alguma coisa. Ah, eu vou. Depois eu vejo. Ah, não. Ah, eu não quero agora. Eu não quero agora aprender isso. Eu vou fazer outra coisa. E menos da metade chegou até o fim comigo. E eu aplaudo essas pessoas. Sabe por quê? Porque é lá no topo. É no impossível. É quando você não desiste. Que você chega lá e você percebe que uma boa parte da concorrência já ficou para trás. Porque as pessoas, elas desistem. Elas não fracassam. Não pense em você. Quantos cases de sucesso nós conhecemos hoje são grandes nesse mercado? Tu vai olhar a história dessas pessoas? Fracassaram. Quebraram. Tiveram muitos problemas. Mas não desistiram. Eu mesmo já vivi muitas coisas na minha profissão. O começo da minha profissão foi muito difícil. Para mim mesmo. Fui aquela pessoa, né? Julgada. Homem nessa profissão. É muito julgado. 20 anos atrás, a gente como cabeleireiro, a gente não era reconhecido. Você sabe. Se você é das antigas, você sabe. Era um cabeleireiro ou outro. Então, eu tinha para mim que, poxa, como é que eu vou me destacar? Não, eu quero fazer outra coisa. Enfim. Então, hoje nós estamos vivendo um outro momento. Mas tem muita concorrência. Só que é tudo concorrência. Que, ó... Sabe aqueles carros que... Que parece que te dá medo, né? Mas tu vai ver, são salões que abriram hoje, amanhã, fizeram eventos, fizeram um monte de coisa, um barulho na cidade. Passou seis meses, um ano, fechou as portas. E aí? Fez todo o barulho, mas não aguentou o tranco. E é para quem aguenta. O sucesso é para quem aguenta. O sucesso, o topo, é para quem não desiste. E se você chegou até aqui, parabéns. Eu tenho muita alegria de te dizer isso. Parabéns. Você, com certeza, você vai chegar muito, muito longe. Então, nós vamos agora colocar esses passos, tá? Eu quero colocar esses passos com você. E a primeira coisa que eu preciso fazer... Deixa eu ver aqui como é que está a minha galera. A galera colocando. É verdade. Até hoje é assim. O homem nessa área é julgado. E tudo bem, né? A gente tem que ter confiança da pessoa que nós somos, né? Não importa. Isso não importa mesmo, gente, tá? Se eu prefiro para um lado, para o outro. Se eu sou mago, se eu sou gordo. Se eu sou alto, se eu sou baixo. Não importa. Isso é coisa... Cada um tem as suas escolhas. Agora, você não pode desistir dos seus sonhos. Porque uma pessoa ou outra te julgou. Escreve o que eu estou te falando. Até o dia de tu bater as botas, vai ter gente te julgando. Até o dia... Até o dia que tu abrir o maior salão da tua cidade. Depois que tu entrar para dentro do meu curso, vou te ensinar a você alavancar, ter o salão mais forte, mais top da tua cidade. Vou te ensinar a tu ser top no que tu é. Pode ter certeza que o dia que tu chegar a ser top, abrir o maior salão da tua cidade, ter um espaço de terapia capilar, começar a viajar o mundo, começar a viver o sucesso. Mas, muita gente vai te criticar, mas muita gente. Quanto mais você cresce, mais te critico. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra em cachorro morto. Você está vivo? Você é uma árvore que dá frutos? Então, prepare-se. Porque as pedradas virão cada vez mais. É uma verdade, mas é isso aí. Tamo junto. Bom, vamos lá então no nosso conteúdo dessa noite. A primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui é esse passo, os passos infalíveis para a gente vender qualquer tratamento, qualquer produto, serviço dentro do nosso salão de beleza. E a primeira coisa é entenda. Entenda o seu cliente. Entenda o seu cliente. É o primeiro passo infalível, tá? E eu coloquei aqui, né? Estou seguindo meu script. Muito importante é, para mim entender o meu cliente, eu tenho que me diluir nele. E tem muito profissional que não consegue entender o cliente, sabe por quê? Porque simplesmente não faz perguntas para o cliente. Tem muito profissional, gente, olha, eu sou das antigas, eu sei o que eu estou falando. Eu já treinei muito profissional. Na minha época de técnico, também fui técnico na Vela Professional, né? São Paulo. Fiz muito treinamento em hotel, né? Todo o Rio Grande do Sul ali, Santa Catarina, Paraná. E eu me conectei muito, há mais de 15 anos atrás, com essa parte de cursos presenciais. E tem muito cabeleireiro que pensa assim, ó, fiz o curso, eu sou o dono agora da verdade. Eu vou fazer o que eu quero na minha cliente. Esse tipo de comportamento, até hoje não se faz mais isso, porque hoje um profissional pode ser muito... Sempre foi, mas hoje pode ser processado mais do que nunca, por fazer uma coisa que a cliente não gosta, né? Mas tem muita gente que, ó, acha que sabe tudo, narizinho empinado, não entende o seu cliente, a dor do seu cliente. E esse é o ponto que eu quero que você anote aí. Primeira coisa, ó, você tem que entender a dor do seu cliente. Entenda a dor. Mas que dor é essa? Ele tem dor no couro cabeludo? Ele tem dor nas costas? Ele tem dor nos pés? Dor nos dedos? Dor no pescoço? Não, não é dessa dor que eu estou falando. Eu estou falando daquela dor que é interna. A pessoa tem vergonha porque o cabelo está caindo. A pessoa está triste porque está com o cabelo sempre oleoso. Lava o cabelo, o cabelo fica umas quatro horas, parece que tomou um banho de novo, de tanta oleosidade. A pessoa tem vergonha porque está sempre com caspa, está com a roupa sempre suja, entendeu? Ou o cabelo não cresce. O cabelo fininho nunca sai do ombro, porque a pessoa tem vergonha. Vai fazer um rabo e ela tem aquele rabinho pequenininho, murchinho, né? Ou, às vezes, a pessoa tem muito cabelo. Tudo é um problema. Excessos, né? São um problema. Não é nem sobre muito, nem sobre pouco. Então, eu preciso entender a dor do meu cliente. O que o meu cliente hoje, que sentou na cadeira, está sendo a dor dele? Porque, tu entendendo a dor do teu cliente... Gente, isso aqui que eu estou dando para vocês, tá? Isso aqui é uma aula. Assim, ó, que se você fosse pagar para alguém, você pagaria muito dinheiro para aprender o que eu estou te ensinando aqui gratuitamente, abertamente aqui, tá? Para vocês verem o tanto que eu estou conectado e num compromisso sério com todos vocês aqui. Para nós fazermos uma comunidade que vai realmente crescer. Essa é a minha missão de vida. Eu tenho essa missão de vida. Muitos podem me julgar. Inclusive, já recebi mensagem no meu Instagram, que eu não sei quem é, que tem a coragem de me mandar coisas assim. Ai, tu dá tudo de graça na internet. Tem tanta gente aí. A gente vai, aprende, paga para fazer curso e tu vai lá e ensina todo mundo de graça e eu ensino mesmo. Porque essa é a minha missão, entendeu? É a minha missão. Eu estou aqui para ajudar profissionais a abrirem as suas mentes e terem um salão de sucesso. Fazer com que a terapia capilar, ela seja realmente a base para tudo que você faz no salão e que você triplique o faturamento. Esse é o meu objetivo. Não me julgue por isso. Julgue você, né? E se não gosta, tudo bem. Mas a primeira coisa que eu gosto muito de ensinar aos meus alunos é, você precisa ser uma pessoa assim, sabe aquela, esqueci o nome agora, é o detetive. Sabe o detetive com a lupinha? Pensa assim, que você, quando o cliente senta na tua frente, tu tem que ser o detetive. O detetive da dor. Então, pensa, escreve até a lupinha aí. Ó, uma lupinha. Eu sou péssimo em desenho, né? Vocês já perceberam que eu sou péssimo. Mas, aqui ó, uma lupa. Observe, olhe, pega cada detalhe. O que ele vai falar, o que ele disse, quando ele falou, como que ele se comportou. Isso é um tema que eu tenho nas minhas mentorias com os meus alunos. Como que o cliente te respondeu? O que que ele te disse? Como ele se comportou? Pra que lado que ele olhou? Coçou a sobrancelha? Olhou pro lado? Olhou pra baixo? Olhou pra cima? Tudo isso são técnicas que a gente tem na hora de fazer uma venda. Pra saber se o cliente tá escondendo, tá mentindo, tá criando alguma coisa, entendeu? Então, eu preciso entender a dor do meu cliente. Quando eu entendo a dor, eu já sei o que eu vou vender. Vou dar o exemplo aqui pra vocês, tá? Eu coloquei aqui que a sondagem é ouvir mais do que falar. A gente precisa sondar o nosso cliente. Até escreve essa palavra aí, que é uma segunda coisa aqui. Sondagem. Sondagem, tá? Sondagem é a gente sondar, fazer as perguntas pro nosso cliente pra ele deixar a dor dele vir pra fora. Entendeu? Então, quando ele fala da dor dele, ah, meu cabelo nunca cresce. Ah, eu tô muito chateado, meu cabelo nunca cresce. E cai. Pronto. Já deixou pra ti. Só que tem muito profissional que fala, sabe o quê? Quer dizer pro cliente assim, ó, vamos fazer uma hidratação. E por que que o cliente te diz não? Porque tu não deu pra ele aquilo que tanto ele deseja, que é o problema da queda. A pessoa disse pra você, eu tô com queda. Mas você quer vender a hidratação. A pessoa disse pra ti, meu cabelo tá muito ressecado na ponta, tá duro. E você quer vender uma terapia de couro cabeludo. Entendeu? São duas coisas que não conversam. E quando não conversa, o cliente ele vira as costas e vai embora. E ele não vai comprar mesmo. Então o primeiro passo de toda venda de sucesso, quando eu quero posicionar... Gente, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você quer vender um shampoo pra tua cliente, tu precisa fazer uma sondagem. Tu precisa ver onde é que tá a dor dela. Pega a lupinha, sabe? Investiga. Silenciosamente. Sondando. Quando tu achou a dor, tu vai lá na dor da pessoa e oferece o serviço e o produto que tu tem pra ajudar ela. A probabilidade de tu vender é assim, tranquilamente, de cada 10 pessoas, 8 pessoas tu vai vender. As pessoas dizem, ah, mas eu não tenho dinheiro hoje. Isso são tudo desculpas. Desculpas que elas te dão, porque elas não estão a fim de comprar. Porque tu não acertou no alvo. Entendeu? Agora, quando tu acerta no alvo, não tem. Não tem. E o segundo passo que eu quero colocar aqui pra vocês é mergulhar no produto. Anota aí. Mergulhar no produto. Eu vou colocar produto aqui, barra serviço. Tá? Sobre mergulhar no produto, tá? Então, eu entendi a dor do meu cliente. Eu sondei. Então, eu já tenho muito mais como ser assertivo na hora de fazer uma venda. Mas, não é o suficiente. Eu preciso mergulhar no meu produto, porque eu vi a dor dele. Agora, eu descobri o que esse cliente realmente quer comprar. Ele quer. Só que ele não sabe o que. Entendeu? Ele não sabe o que você oferece. Se existe um produto pra aquele problema dele. Se existe algum serviço dentro do salão que você pode oferecer pra ele. Existe um protocolo, será, pra ele? Ele não sabe. Ele não sabe. E se você não abrir a boca pra falar, ele não vai saber. E esse abrir a boca não é só você falar, mas é a tua rede social, teu Instagram. Tudo tem que conversar. Você precisa fazer. É marketing. O marketing. Então, mergulhar no produto. E aqui eu quero deixar uma frase que eu quero que você anote, ó. Dentro desse segundo ponto. Não é sobre você. Não é sobre você. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente é super empolgado, né? A gente ama, por exemplo, eu gosto, uma das minhas cores, né? O predileto. Eu gosto muito de verde. Eu gosto de verde. Verde pra mim é a minha cor predileta, tá? Eu vou fazer tudo com verde. Vou pintar o salão de verde. Vou ter as fronhas da minha casa de verde, né? Eu vou... Tudo pra mim é verde, entendeu? Só que eu recebi um cliente que ele odeia verde. Eu recebi um cliente que ele gosta mesmo é do azul. Ele gosta do azul. Só que eu gosto de verde. Azul pra mim não. Ai, feio. Eu não gosto. Mas o cliente gosta de azul. Quando eu tô em atendimento com esse cliente, gente, eu tenho que esquecer. Eu amo verde. Mas é eu. E eu não vou conseguir vender pra esse cliente que gosta de verde. Porque ele não gosta. Ele gosta de azul. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer tudo que é azul pra ele. Entendeu? Tu vai trazer tudo. Vou dar um exemplo aqui, né? Tu tá trazendo tudo no salão que é azul pra ele. E quando eu coloco na frente dele que é azul, chama a atenção dele. Ele ama azul. Ele só consegue ver azul. Entendeu? Se ele só vê azul, ele vai querer comprar. Ele vai se interessar. Ele vai dizer o quê? Que lindo. Nossa, do jeito que eu gosto. Tu entendeu? Agora, eu gosto de verde. Daí tu coloca verde. Ai, o cliente diz, mas, pois é, é bonitinho, né? Mas, hum, pois é, obrigado, né? E aí tu fica pensando, poxa, mas é tão bonito. Mas é bonito pra você. Mas não é sobre você a hora da venda. A hora da venda, você se anula. Você tem que ter o conhecimento. O conhecimento. Porque tu pegou a dor dele, tu sondou, viu a dor. Agora, você vai vender sobre aquilo que ele tanto precisa. É sobre isso. É sobre isso. Entendeu? Então, eu quero saber aqui, ó. Coloca pra mim aqui nos comentários. Deixa eu ver a galerinha aqui. Coloca pra mim aqui. Se você tá entendendo a aula de hoje, coloca pra mim assim, ó. A ficha tá caindo. Coloca pra mim aqui. Escreve. A ficha tá caindo. Você entendeu o primeiro passo? Entendendo o meu cliente. O segundo passo. Mergulhar no produto e no serviço. Tá caindo as fichas. Coloca pra mim aí. Se a ficha tá caindo. Porque se a ficha não tá caindo, eu vou parar. Eu vou parar de falar, porque aí eu tô ensinando uma coisa e não tô fazendo certo, tá? Se a ficha não tá caindo, então eu vou trocar de assunto. A ficha tá caindo, gente? Escreve pra mim. A ficha tá caindo? A ficha tá caindo. A ficha tá caindo. Tô vendo aqui, ó. Estúdio Fabiana. Estúdio Jaque Almeida. A ficha tá caindo. É isso aí, meu povo. Bora. A Paola maravilhosa aqui de Orlando tá comigo. Gente, ó. Eu vou fazer um stories e depois vou colocar o Instagram da Paola. A Paola trabalha com sobrancelha. Com toda essa parte aí, ó. da estética, cílios, né? Vou colocar depois o arroba dela aqui. Ela dá treinamentos aqui nos Estados Unidos. Vocês têm que seguir essa pessoa maravilhosa, tá? Vocês vão aprender muito. Pra quem gosta aí, até... Se você não faz, pode indicar alguém do seu salão que faz, né? Pra tá seguindo ela e acompanhando. A Paola mora aqui há muitos anos e ela sabe tudo, tá? Tudo sobre essa área aí de sobrancelha, micropigmentação. Depois a gente coloca aí, tá? Opa, aí, ó. A Paola tá respondendo. Maravilhoso. Segue essa pessoa, gente. Ela é fantástica. Uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Bom, então se a galera tá falando que a ficha tá caindo, então eu vou continuar, tá? Se a ficha tá caindo, bora. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês aqui, ó. Nesse segundo ponto. Eu preciso gerar. Anota aí. Gerar. Desejo. Por que que eu gero desejo na minha cliente? Porque o meu produto, o meu serviço tem que chegar pra ela e pra ela, ela tem que derreter nos olhos dela. Ela tem que olhar assim, ó. Sabe assim desejar cachorro que fica olhando o frango girando lá naquelas máquinas que cozinha frango? O cliente tem que ficar assim, ó. Nosso produto tem que gerar desejo. Mas como é que tu vai gerar desejo no produto se nem tu mesmo come o negócio? Se nem tu faz o frango, mas tu não come o frango. Como é que tu vai gerar desejo na cliente? Não é, entendeu? Não é real pra você isso. Agora, trazendo pro nosso negócio, tu quer vender um cabelo lindo, maravilhoso, brilhoso, sedoso, cheiroso, mas tu tá atendendo a cliente com aquele coque da faxina de sexta-feira terrível. Com aquele rabicó que se tu deixar no lixo, o lixeiro não leva. Com aquele cabelo do olhoso, cabelo fedido, uma roupa mais ou menos, entendeu? Como que tu vai gerar desejo pro cliente se tu não tá, tu não vestiu a camisa do negócio? Então tu tem que gerar desejo. Segunda coisa, valor. O que que é valor? Será que valor é dinheiro? Será que valor é isso aqui que eu tô falando? Não, não tem nada a ver, tá? O que eu tô falando pra vocês aqui é valor no sentido, faz o cabelo com a fulana de tal, porque, nossa, ela é maravilhosa. Eu tava com um super problema no meu couro cabeludo, tava muito oleoso, e ela fez um protocolo anti-oleosidade, me indicou os produtos certos, nossa, assim, ó, ela realmente entrega. Então isso é valor, isso é valor. Você faz um serviço que enche os olhos da tua cliente. Se tu tem valor no teu serviço, você automaticamente já gera desejo, né? E a outra coisa aqui que pra mim é mais do que importante é escassez. Escassez. Escassez, tá? É algo que é muito importante pra nós que somos serviço, que trabalhamos com serviço. Tu nunca pode posicionar nada de venda dentro do teu salão, que seja assim, ó, à vontade. Sabe mercadão? Mercadão que colocou o arroz a um real e toneladas e toneladas e toneladas. As pessoas, ah, tudo bem, entendeu? Não tem, né? Colocou lá o arroz... Todo mundo vende o arroz a um real. Mas tu também colocou a, talvez, 99 centavos, botou um centavinho a menos, mas tu colocou lá, assim, ó, tem uma pilha de arroz. As pessoas, não, né? Tudo bem, a hora que eu precisar eu vou lá pegar, entendeu? Agora, muito diferente de tu pegar e colocar lá uma oportunidade. Tu ficou sabendo que na cidade todo mundo come o arroz tal, Mas agora tu tem um arroz que se a pessoa come, é um arroz que a pessoa fica inteligente. Então tu vai começar a gerar valor. Isso é gerar valor. O arroz que você come fica mais inteligente. A escova progressiva... Quem é que conhece a escova inteligente, né? Uma época a gente até ria disso, que quem fazia escova inteligente ficava mais inteligente, né? Então, bobagem. Mas, quando você vai posicionar o seu produto, você agrega valor nessas pequenas coisas. Se você faz a terapia capilar, você vai ter um couro cabeludo mais saudável, um cabelo mais saudável. Essas rotinas fazem você ter um cabelo forte, resistente. Na hora de você fazer a mecha, o cabelo não vai ter reação química, porque tu vai ter um cabelo saudável. Tudo isso é agregar valor. A pessoa pensa, poxa, mas eu preciso fazer esse negócio. Porque sem esse negócio, eu vou ter um cabelo feio, seco, opaco, sem brilho, entendeu? Então, tô lá com a minha pilha de arroz, mas eu não coloquei escassez. E quer ver uma coisa que é escassez? Chegou no mercado e aí tu escuta o som. O som lá da pessoa, né? Atenção, atenção, corredor 22, o arroz por tantos centavos, apenas 5 unidades, apenas 5 unidades. O que que tu faz? Tu pega, joga o carrinho pro espaço e sai correndo. Onde é que tá o corredor 22? Quando tu chega, tu já vê que tem um monte de gente em cima do arroz, tu cai por cima, tu nem sabe o que que é, se o arroz é azul, se o arroz é vermelho, mas tu quer um pacote. Por quê? Porque deu escassez. Só tinha 5 num preço tal. Nossa, eu preciso desse negócio. Então, nós temos que gerar no nosso negócio escassez também. Quando tu souber trabalhar esses pontos que eu tô ensinando aqui, tá? Essa live é pra você. Pra você que quer realmente crescer nessa profissão e ganhar dinheiro. Quando você colocar em prática isso aqui, ó, você vai parar de colocar lá no seu Instagram, assim, ó. Promoção, faz uma escova, ganha o pé, a mão, a sobrancelha, o cílio e mais a coloração da raiz. Às vezes, assim, ó, eu vejo cada coisa, gente, no Instagram que eu penso, meu Deus, assim, ó, a pessoa tá realmente morrendo de fome. É difícil, sabe? Mas tu nunca vai alcançar um lugar top se tu te posicionar fazendo promoção. Promoção tu esquece. Promoção não existe. Salão de beleza não tem promoção. Não existe promoção pra serviço. Existe promoção pra produto. Peguei o produto. Poxa, esse produto aqui em três meses vai vencer. Preciso fazer uma oportunidade. Ó, cliente, nesse mês fazendo um tratamento, ganha um shampoo. Porque o shampoo, se tu não botar ele pra girar, ele vai perder a validade. Tu vai perder. Daí tu não tem como tu vender mais. Então, o produto, a gente pode sim fazer uma oportunidade. Mas agora é serviço, gente. O dia que tu botar que o teu corte de cabelo, que é cem reais, tu vai colocar que agora ele tá numa promoção a cinquenta, aquela cliente que cortou contigo a cem reais, ela vai se sentir lesada. E aquela cliente que agora comprou pela promoção de cinquenta, quando ela voltar pro salão e tu disser, ah, mas agora é cem, ela não vai cortar, porque ela só vai vir no dia da promoção. Entendeu? Então, promoção é um tiro no pé, mas tem um jeito de tu trabalhar produto e serviço junto, criando oportunidades. Esse é um assunto que eu tenho com mentoria com os meus alunos da turma. Eu sempre ensino isso, isso é muito importante. Esquece a palavra promoção. Esquece. Isso só tá fazendo tu ir pra trás. E tu só tá fazendo você conquistar clientes que são aquelas piores clientes que a gente pode adquirir. Sabe quais são? As promoçãozeira. Aquelas que elas só vêm na promoção. Tá promoção, fulano? Então, não tá, eu não quero hoje. Ela só vem na promoção. E qual que é o salão que consegue aguentar firme fazendo promoção? Não dá, né? Então, a gente precisa mudar, gente. E mudança começa onde? Aqui. A gente atrai as pessoas que a gente quer atrair. Não é só uma questão de energia, mas é também uma questão de como você pode posicionar um serviço melhor, fazendo boas estratégias. Deixa eu ver aqui. Verdade. A Marcélia colocou aqui. Mas quando o produto é o que usamos para o serviço? Não. Uma coisa é o produto. Tu pode ter duas coisas dentro do salão, tá? Talvez tu pode ser o salão que só oferece serviço e tudo certo. Talvez você seja uma loja de produtos. Não tem serviço, tem uma loja de produtos. É uma coisa. Mas tu pode ter as duas coisas. Tu pode ter o serviço e o produto pra vender pra cliente. Quando tu tem essas duas coisas, eu vejo que isso é muito saudável. Porque a cliente precisa do home care, ela precisa do produto pra usar em casa, né? Então tu vai dar pra ela esse suporte, dizendo pra ela qual que é o produto. E isso é muito importante, gente. E assim, vocês podem vender isso pra cliente como uma consultoria. Talvez tá embutido dentro do serviço que tu já fez. Eu mesmo já tive muitas clientes que disseram assim, ó. Ah, eu não gosto da máscara da marca tal. Paguei 400 reais. Comprei na internet. Paguei 400 reais e a máscara é uma porcaria. Mas qual máscara que tu usou, fulano? Ah, é a máscara da marca tal, que todo mundo dizia que era muito boa. Mas que máscara que é? Me conta assim. Ah, é a máscara SOS Reparação Profunda. Tu olha pro cabelo da pessoa, é óbvio que se ela vai usar um produto com esse potencial de reconstrução, vai ficar duro. Então a cliente, quando ela vai pra internet comprar uma coisa aleatória, não significa que ela comprou uma coisa cara que é uma coisa boa. Às vezes uma coisa super barata vai dar super bem pro teu cabelo. Por quê? Porque é o que teu cabelo precisa, entendeu? É isso, gente. É isso mesmo. Então, essa consultoria, a gente precisa mostrar pra nossa cliente que isso tem valor, ó. O profissional tá dizendo pra ela o que ela precisa comprar. É diferente. E tu pode agregar isso dentro do teu serviço. Então, tu vai dizer pra ela assim, ó, tu vamos fazer um protocolo de tratamento, eu vou te direcionar todos os produtos depois da nossa primeira sessão. É depois da primeira sessão. Porque tu não pode mostrar pra cliente tudo que ela precisa levar, porque sabe o que as abençoadinhas elas fazem? Elas fotografam. Ah, esse daqui, bota tudo junto, fotografa e diz assim, ó, obrigado, tá? Eu volto outro dia. Nunca mais elas voltam. Sabe por quê? Porque elas vão pra internet. E quando elas vão comprar na internet, não tem o que a gente fazer, gente. Porque o produto da internet, ele é mais barato. Isso é horrível pra nós que somos profissionais, mas tem uma forma infalível, que é o jeito que eu faço dentro do meu salão todos os dias, de você trabalhar as duas coisas juntas, produto e serviço. Então, tu faz a cliente assim, ó, se ela for comprar na internet, ela vai pagar mais caro, porque tu uniu os dois produtos, o serviço com o produto. Entendeu? Mas eu não tenho como falar tudo aqui, tá, gente? Mas a gente vai falando. Durante essa semana, semana que vem, a gente tem muito tempo aí pra estar junto, tá? Vamos lá, a galera tá colocando aqui, verdade, verdade, verdade. Bom, então eu coloquei aqui pra vocês. E a próxima, o próximo aqui que é o terceiro, mas gente, já que eu entrei nessa história do curso, tá, não esqueçam, quem quer participar do workshop gratuito que vai rolar na semana que vem, é só colocar aqui embaixo nos comentários, eu quero. Só escreve isso, tá? Se você quer se inscrever para o workshop gratuito que vai rolar semana que vem, a partir de segunda-feira, é só colocar embaixo aqui nos comentários, eu quero. Coloca só isso, tá? Que a gente robotizou e logo a equipe já manda pra você um convite, você vai fazer a resposta das perguntas e automaticamente você é direcionado para o nosso grupo de WhatsApp de alunos, tá? E é lá nesse grupo que você vai receber as informações do workshop da semana que vem. E o workshop da semana que vem é um presente, tá? É um presente para todos vocês que têm me acompanhado aqui. Lá eu vou falar sobre técnica, tá? Vamos falar um pouco sobre esse conteúdo dessa semana, óbvio, mas lá a gente vai mergulhar na técnica, tá? Então, preciso que você se inscreva, porque se você não se inscrever, não vai conseguir olhar, tá? Porque as nossas aulas na semana que vem não são aqui pelo Instagram, tá? Precisa estar inscrito nos grupos, beleza? Show! Então, vamos lá. Terceira coisa muito importante que eu tenho certeza que muito profissional erra, tá? Mas você não vai mais errar. A partir de hoje você não vai mais errar. A palavra autoridade. Autoridade. Como eu faço para ser uma autoridade dentro do salão? A primeira coisa pra você se tornar uma autoridade é você se reconhecer como uma autoridade. Você precisa ter uma firmeza de identidade. De quem você é. Se você é uma pessoa que está vivendo na escassez, uma coisa é você fazer escassez no cliente, tá? Uma coisa é você fazer escassez no cliente pro cliente comprar. Outra coisa é você viver na escassez, que é o quê? Tá difícil. Ai, tá pobre o negócio. A agenda tá fraca. Nossa, meu Deus, hoje eu não atendi ninguém. Ai, tá difícil. E aí tu só tá pensando nisso. Ah, o produto é muito caro. Ai, isso é só coisa... Não, isso não é pra mim. Não, 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 não. O Michael tá nos Estados Unidos? Nossa, isso não é pra mim. Que bom que ele tá lá. Palmas pro Michael. Mas eu não é capaz. Eu com esse meu salãozinho pequenininho aqui, eu nunca vou sair daqui. E enquanto você tiver esse pensamento, você nunca vai sair dali. Nunca mesmo. Nunca, 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 nunca. E eu já vivi isso na minha vida. Eu já vivi esse tempo. Você hoje pode olhar pra mim aqui e pensar, não, tu não viveu. Já, já vivi. Já vivi. Já fiz esse caminho e sei como é que é. A minha grande virada de chave, eu já falei muitas vezes em muitas lives aqui. A minha grande virada de chave. Eu já era um cabeleireiro muito experiente. Já tinha... Vai fazer muitos atendimentos. Mas a minha vida era a seguinte. Entra no salão. 8 da manhã. Trabalha, 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 trabalha. Cliente quer orar no final da tarde. Tu vai às vezes 8, 10 da noite. Termina o dia. Chega, tá tonto, né? Aí tu volta, dorme e começa o outro dia de novo. Às vezes a agenda ficava vazia. Às vezes, né? Um final de semana pior, outro melhor. E assim vai e tal. Fazia um cursinho. Na hora de fazer um curso, né? Dá uma contadinha. Será que vai dar pra fazer esse curso, né? Aí teve uma vez que aconteceu um negócio comigo. E a partir daquele dia, nada mais foi a mesma coisa pra mim. O dia que eu me conectei com um mentor. Uma pessoa que me ensinou uma coisa que mudou toda a minha vida. E eu só tô aqui na frente de vocês hoje por conta dessa mudança de vida que eu tive. E essa mudança de vida que eu tive, ela não refletiu apenas no financeiro. O financeiro foi uma consequência. Quando eu comecei a desenvolver isso aqui, ó. Mentalidade. E é isso que eu bato na tecla com vocês, gente. Não é à toa que o meu curso hoje, de terapia capilar, é o curso mais completo do Brasil. Vou dizer pra vocês que é o curso mais completo do mundo. Porque o que eu entrego dentro do meu curso, ninguém entrega. Eu ensino meu aluno desde o começo a ele saber como é o comportamento do cabelo, como é o comportamento disso, como é aquilo, químicos, produtos, couro cabeludo, os equipamentos, a velaterapia, argila, óleos essenciais. É técnico, até que chega no momento do curso que a gente começa. Cortes terapêuticos. Atendimento, cinco pilares da consulta. Os cinco pilares, um passo a passo. O que que tu vai fazer? Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Pá, pá, pá. A cliente vai responder isso, tu responde aquilo. Pá, fechou a venda. Lá dentro do meu curso eu ensino como trabalhar com dermatoscópio. Os protocolos, tem protocolo pronto lá pra você só executar tudo. E o que que eu entendo com isso? Junto com as mentorias que eu também faço com as turmas, né? Que é quando eu alio esse conhecimento com uma nova mentalidade. Você que tá aí hoje, tá passando trabalho, eu quero te dizer uma coisa. Tudo na nossa vida, nada é por acaso. Mas, tudo que tu tá vivendo hoje, tu pode transformar, tu pode viver uma outra coisa. Só que isso precisa começar aqui dentro. É isso que eu falo muito pras pessoas que estão comigo, muito. E o dia que tu virar essa chave, o dia que esse negócio, pá, que aqui, ó, bum, estourou aqui dentro, ninguém mais te segura. Tu vai mudar de salão, tu não vai mais trabalhar dentro do salão que tu trabalha hoje, tu vai pra um salão maior. O salão é teu, tu vai fechar as portas daquele pequenininho pra tu abrir um grande. Tu nunca pensou que um dia tu pudesse ser um instrutor, um professor, e isso vai acontecer contigo também. Tu nunca pensou que um dia tu poderia colocar a cara aqui, ó, e fazer uma live pra se conectar com outras pessoas, e tu vai fazer isso. Mas essa chave, ela precisa virar aqui, ó. Fechou ali. Fechou pra tudo mais que você fizer na vida. Tem que virar ali dentro, entendeu? Então é por isso que hoje eu vejo que os grandes resultados que eu tenho com os meus alunos não é baseado somente nas técnicas. Porque técnica é o seguinte, gente. Vai no Google e bota lá quais são as causas da alopecia tal. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte de conteúdo gratuito, não só o meu, dentro do Google, dentro do YouTube. Mas não tem um passo a passo pra você entender o passo a passo do negócio, entendeu? E não tem alguém que te pega pela mão e diz, fulano, é o seguinte, ó, tu tem que parar de fazer isso aqui. Isso aqui é passado. Isso aqui tu não pode fazer mais dentro do salão. Agora, a partir de hoje, nós vamos botar um novo posicionamento pra ti. E tu vai caminhar em cima desse posicionamento. Foi isso que fizeram comigo. E é isso que hoje eu tô te estendendo a mão pra fazer, entendeu? E é quando tu começar a viver isso. A gente precisa de um mentor, gente, na nossa vida. A gente precisa. Não pensa que você é um super-herói, que você consegue tudo sozinho. Eu não consegui ir sozinho. E a grande maioria das pessoas que você vê hoje aí estourada no mercado, todas essas pessoas têm um mentor por trás. Que diz, faça isso, faça aquilo. A gente precisa. É natural do ser humano. Então, a autoridade, tá? A autoridade, ela é muito importante, mas ela começa aqui dentro. E a autoridade, eu escrevi aqui, ó. Você precisa alinhar a sua linguagem. Linguagem e vestimenta. Você quer ser uma pessoa de sucesso, né? Eu sou uma pessoa de sucesso. Quando eu vou pra me posicionar com a minha cliente dentro do salão, eu não tô com a roupa pra ir tomar um banho de sol no final de semana. Quando eu vou me posicionar dentro da minha cliente, eu tô com a roupa do sucesso. Quando eu vou fazer um atendimento, eu tenho que mostrar pra minha cliente autoridade. Imagina o médico chegando de bermuda e chinelo pra fazer um atendimento. O médico é uma autoridade pra nós, não é? Mas por que ele é uma autoridade? Até pelo jeito que ele se veste. O advogado. O advogado vai lá fazer alguma coisa com... Tá? Numa ação contigo. Chegou o advogado lá, parece que tava indo pra beira da praia. Qual que é, né? Exige até uma cadeira na universidade pra advogados que é sobre isso aqui, ó. Vestimenta. A vestimenta, ele é muito importante. Sabe o que tu tá fazendo hoje? Tu tá pegando aquela melhor roupa, a roupa que te daria dinheiro. A roupa de milhões, aquela roupa que tu comprou. Não, essa aqui é a minha roupa de sair. Só que tu tá usando a roupa pra sair e a pior roupa que tu tem, tu tá usando pra atender teus clientes. E quem é que traz dinheiro pra dentro da tua carteira? Pra dentro do teu negócio? É o teu cliente. Então tu precisa te posicionar. Tu precisa trazer autoridade. A melhor maquiagem, o melhor cabelo, o melhor roupa, o melhor calçado que tu tem é pra tu atender o teu cliente. Porque tu precisa colocar aqui, ó. Autoridade. Autoridade. E essa autoridade, ela tem que ter um alinhamento com a tua linguagem. Tudo bem, Michael. Eu não sei falar assim perfeitamente em português, mas tu pode treinar. Bota uma caneta na boca. Sabia que fazendo isso aqui, ó, a gente treina a nossa dicção? É isso aí mesmo, gente. Fica 30 minutos falando com uma caneta na boca. Entendeu? Vabando mesmo. Vaba e tal. Daqui a pouco tu não aguenta mais. A língua dói. Tá tudo muito difícil. Meu Deus do céu. Só que tem a caneta da boca. A articulação da boca fica melhor pra falar, entendeu? Então tu consegue falar com muita clareza pro teu cliente. Parece que até tu consegue sorrir melhor, porque tudo melhora. Entendeu? Então, gente, nós precisamos nos desenvolver. Se nós queremos viver um tempo de prosperidade e sucesso na nossa vida, o futuro é hoje, é agora. O teu futuro, ele começa hoje. Ele não começa amanhã. E nem na semana que vem. O nosso futuro é hoje, é o agora, aqui mesmo, nesse mesmo instante. É a decisão que você toma agora. É o que você faz hoje, que reflete nas próximas horas da tua vida. É o que vai refletir pra amanhã. Então, linguagem, vestimenta, tá? E também, você precisa mostrar pra tua cliente uma prova social daquilo que você faz. Vou dar o exemplo pra vocês. Quantos alunos vocês veem aí que eu coloco uma prova social aqui no meu Instagram? De vez em quando entra aí o depoimento de um aluno. Nossa, me conectei no curso do Michael. O Michael realmente é um grande professor. Ele ajuda. Nossa, eu tava vivendo uma coisa assim, ó. Eu tô hoje vivendo um faturamento triplicado no meu salão. Tudo isso através das técnicas do Michael. Você olha aquela pessoa falando de mim. O que que isso gera em você? Pô, o Michael é bom mesmo. O Michael transforma profissionais em profissionais comuns, em profissionais de sucesso. Eu preciso me conectar com esse cara? Eu preciso comprar um curso desse cara? Por quê? Porque não é eu falando que fiz isso. É uma pessoa que viveu isso através de um método meu falando você é convencido. Então, tu precisa fazer isso também. De que forma tu pode fazer isso? Anota aí, tá? Prova social. De que forma tu pode fazer isso? Tu pode citar pra tua cliente. Ó, semana passada tava uma cliente aqui no salão que é assim, assim, assado, né? Comecei a fazer o cabelo dela. Nossa, ela tá impressionada com o resultado. Amor. Né, fulana? E a fulana, uma amiga que tá dentro do salão, né? Alguém que trabalha contigo? Sim, com certeza. Entendeu? Essa teia de pessoas, coisas que aconteceram com clientes teus, que o colega do teu lado, teu assistente, te diz, aham, assim, sim. Ajuda no convencimento. A prova social. Mas a melhor coisa é tu ter um vídeo. Tu pega um vídeo da tua cliente. Não é todas que vão fazer pra ti, porque tem muita gente que não gosta de gravar vídeo, né? Fica um pouco encabulada. Mas assim, ó. Talvez tu receba um não de uma, de duas, mas pelo menos umas três, quatro, cinco vão querer. Grava no teu celular mesmo. Para de pensar que tu precisa contratar câmeras e som, imagem, luz e figurino. É básico. Mas isso vende. Pega o teu celular. Fulana. Seguinte. Faz perguntas pra ela. Como foi tratar o cabelo comigo? Ela vai dizer, nossa, foi maravilhoso. Tô adorando. Nossa, meu cabelo nunca ficou tão macio assim, assado. É verdade. E tu, o que que tu teria pra falar assim, durante o teu dia a dia? Como é que tu tem cuidado agora do teu cabelo? Tá mais fácil pra ti? Sim. Nossa, depois desse tratamento ficou tudo melhor pra mim. Assim, assado. Deu. Gravou. Depois tu vai lá e tu edita nesses tantos milhares que tem de aplicativos gratuitos que tem aí hoje na internet. Edita, corta as partes que tu fez pergunta pra ela. Pega aqueles pedacinhos, coloca no teu Instagram, coloca nos stories, coloca no feed. Show. Coloca uma legenda embaixo. Olha só o que o poder de um tratamento pode fazer na vida de uma cliente. Aí a tua cliente, vem a outra cliente que fez o vídeo pra ti. Não, mas se deu certo pra ela, é exatamente o que eu tô vivendo também. Tô nesse apuro que eu tô perdendo meus cabelos. Eu também vou lá procurar a Mariazinha pra ela tratar meu cabelo. Entendeu? Então, autoridade. Mergulhe no seu serviço, nos seus procedimentos pra você entender o que você tem a oferecer e aí entender que não é sobre você, mas é sobre a tua cliente. Pra você gerar nela desejo, valor, escassez e entender o cliente, sondar o cliente, ouvir o cliente, pra entender a dor dele. Você agora se tornou um detetive. Sabe o que ele tá passando? Aí é hora de você colocar o produto. Mas pra você fazer tudo isso, você tem que ter um padrão de autoridade. Você tem que ter uma aparência de autoridade. Você tem que ter uma linguagem de autoridade. Entendeu? Então, tudo isso, gente. Tudo isso é importante. Isso que eu tô ensinando aqui pra vocês, assim, ó. É só a pontinha do iceberg. Eu costumo dizer, se você... Se tudo que eu entrego aqui no gratuito, você já diz assim, meu Deus do céu, que fantástico. Tu imagina o que eu vou entregar dentro de um curso. Então, é por isso que você precisa estar comigo na semana formando terapeutas capilares. Que vai ser na semana que vem. É um conteúdo que eu estou dando como presente pra vocês. Vai ser a partir do dia 16, segunda-feira. E tem que estar inscrito. Então, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Eu quero. Vai ser mandado um convite pra você lá nas mensagens aqui do Instagram. Depois que terminar a live aqui, você entra lá. Responde as perguntas clicando nos ícones. E aí, automaticamente, tu tá inscrito. Fechou todas? Deixa eu ver aqui o que rolou de comentários. Vamos ver aqui, ó. Salão Estilos. Verdade. Salão a Silvana Cabeleireira. Aula de milhões. Obrigado. Você é top. Estou amando a... A Ro... A Rã... Não, disse que era... Viviane. Viviane. Vivone. 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 Que às vezes que ela junta aqui é difícil de ler, hein? A Giovânia colocou aqui. Gratidão, Michael. Estou aprendendo muito. Show de bola. A Milena perguntou assim, ó. Recebe o certificado? Sim, no curso avançado. Você tem um certificado. 60 horas. Lindo, maravilhoso. Pra tu colocar assim, ó. Lá naquela parede estratégica do salão, né? Tem que ter o certificado. Com certeza. A Andréia. A Andréia Fardim colocou. Eu preciso aprender muito sobre terapia. Comecei agora. Muito pra aprender ainda. Isso aí. Cola comigo aqui que vocês vão aprender aquilo que precisa ser aprendido pra gente ganhar dinheiro com esse negócio. Não adianta tu comprar um livro de terapia capilar, aprender um monte de teoria que na hora de você colocar em prática, você não coloca. Gente, ocupa a cabeça de vocês com o que é necessário, tá? Eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Claro, eu sou professor. Eu faço isso. Mas, às vezes, tem muita gente que acaba ocupando a cabeça com um monte de coisa e na hora de colocar em prática, não sabe fazer uma venda. Não sabe nem vender pro cliente. Não sabe nem posicionar o produto. Criar um protocolo. Ser criativo na hora de fazer um protocolo. Tá certo? Seu trabalho é top. A Castro. Mauri Castro. Obrigado. A Josemar, o certificado é gratuito? Não. O certificado não é gratuito. Gente, eu não aprendi nada de graça, tá? Então, tudo que eu tô dando pra vocês aqui é pra convidá-los a viver algo extraordinário. Mas, pra vocês entrarem adentro, de forma avançada, 60 horas de curso, aí vocês vão ter que vir pra dentro do pago, tá? O salvador presente. Vocês são demais. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Tô vendo aqui várias mensagens de carinho. A Elisângela, tenho aprendido muito, acompanhado o Michael e já aumentei meu faturamento com tratamentos. Coisa boa. Estou fazendo o seu curso. A Rosane aqui também colocou. Show de bola. Ó, a galera já tá perguntando aqui também o valor do curso avançado. Gente, isso, tá? Vocês vão ficar sabendo na semana que vem. Tá? Não é o conteúdo dessa semana. Na semana que vem, lá dentro do workshop gratuito, eu vou mostrar pra vocês a oportunidade de vocês darem um passo a mais. E aí sim, eu vou, então, colocar os valores, tá? Só já vou dar um conselho pra você, tá? Eu não faço isso nas minhas lives de esquenta, mas já vou dar esse conselho agora. Quero. Eu quero. Eu quero viver. Eu quero viver esse novo tempo desse ano, 2023, com o Mike. Eu quero que ele seja o meu mentor. Eu quero que o Mike, ele me diga, vai pra cá, vai pra lá. Eu vou entrar dentro desse curso, vou mergulhar na terapia capilar, vou aprender esse método, vou fazer o negócio estourar dentro do meu salão. Tu já decidiu isso? Porque eu sei que tem muita gente que me manda mensagem já dizendo, eu quero comprar, quero comprar. Calma, tá? Tu já tomou essa decisão? Então eu vou te dar um conselho. Semana que vem, quando eu disser assim, ó, as vagas estão abertas, cai pra dentro. Entro, tá? Porque sempre, no meu primeiro dia que eu abro, é o dia que eu dou os melhores bônus, pros primeiros alunos que entram. Então quero, quero fazer parte dessa turma, Michael e tal. Entra, entra logo. Porque o que que acontece? A gente tem um número X, como eu trabalho com as mentorias, com a turma, eu tenho um número X de pessoas pra colocar. Então, se você quer fazer parte e quer participar de mentorias, quer os bônus, tem muitos bônus que eu dou pros primeiros inscritos. Você precisa assim, ó, entrar. Ó, gente, tá aberto. Pum, entrei. Entendeu? Aí tu garante. Porque depois o preço aumenta, né? Se sobrou alguma vaga, às vezes entra num boleto, né? Mas daí já não é mais com os brindes, né? Com as oportunidades, com o mesmo preço, tá? Então, se tem alguma dúvida, manda aí que o meu suporte depois te responde ali no Instagram, nas mensagens, tá? Show de bola. Gente, quero agradecer vocês imensamente. Essa live aqui ficou gravada. Ela vai ser disponibilizada lá no YouTube amanhã até o meio-dia. Ela vai ser editada, o comecinho dela. E logo vocês já podem olhar ela novamente. E pra aquelas pessoas também que entraram pela metade aqui, que eu sei que às vezes, né, por atendimentos no salão, às vezes fica um pouco ao horário, mas tudo certo, tá? Não vai ficar salvo aqui no Instagram. É lá no YouTube, tá? Então entra lá no YouTube, se inscreva no meu canal. É importante que você se inscreva pra você conseguir acessar os conteúdos, fazer comentários nos conteúdos. É importante você se inscrever porque você pode ativar o sininho de notificações. Entrou um vídeo novo, você é avisado do conteúdo. Que eu tô sempre colocando conteúdo novo lá no YouTube, tá? Então, beleza. E pra semana que vem, você precisa estar inscrito também no YouTube, tá? Então, corre lá. Termina uma live aqui. Vai lá e olha. E se você perdeu as lives da semana, olha também. Tá tudo lá. Live de segunda, terça, quarta. Fechou? Então tá. Quero agradecer imensamente a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E amanhã é o nosso último dia de esquenta, tá? Amanhã às 20h, 23h a gente se vê aqui de novo. E amanhã eu deixei, eu acho que o melhor conteúdo pra sexta. Deixei pro final, né gente? A gente tem esse costume de deixar o melhor pro final. Então, não foi diferente aqui. Amanhã a gente vai falar sobre os cinco tratamentos que vão explodir nos salões de beleza em 2023. O BOOM! E são cinco tratamentos que tu não pode deixar de ter dentro do salão. Ficou curioso pra saber quais são os tratamentos? Então vem comigo na live de amanhã às 20h, 23h a gente se encontra. E eu tenho colocado aqui no meu Instagram a minha jornada aqui em Orlando, né? Tudo que eu tô fazendo aqui na Flórida e tal. Então acompanha também nos stories o que que tá rolando por aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês e a gente se vê amanhã às 20h, 23h.